Eu aposto que você já cansou de pagar caro nos seus jogos, né mano? Então baixa aí o Promobit, cria a sua lista de desejos e ele vai te alertar de graça quando tiver uma promoção boa de verdade. Então usa o Promobit até pra ficar ligeiro quando o Play 5 ou o Xbox Series ficar num preço bacana. Tem link aí na descrição. E skins iradas pro seu console é na Popiart Skins. Links na descrição. E aí galera do canal do Estão no Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos, a E3 tá rolando aí. Tivemos a conferência da Square. E durante essa conferência tivemos a revelação de Marvel's Guardians of the Galaxy. Ou né, Marvel Guardiões da Galáxia. O novo jogo do Guardians da Galáxia que vai sair esse ano já inclusive no dia, 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 que dia aqui mesmo? Dia 26 de outubro de 2021. Os caras anunciaram a parada, mostraram o gameplay, tudo, data de lançamento. Os caras já foram direto ao ponto, tá ligado? E é um jogo que não é de nova geração, é um jogo Cross Jam. Então vai sair pro Play 4, 5, Xbox One, Xbox Series, PC, vai sair pra tudo. E vamos lá. Vocês tão vendo aqui que o like e dislike já tá meio assim ameaçado, né? A galera não tá exatamente muito animada. Vamos tentar entender o porquê aqui hoje, tá? Porque embora, lógico que Guardiões da Galáxia seja maravilhoso, principalmente os filmes, né? A gente ama os filmes deles. Tá vindo das mãos da própria Square, que acabou de fazer o Marvel's Avengers, né? O jogo dos ligadores, que não foi lá essas coisas. A gente sabe que foi um jogo bem... Então, vamos ver do que se trata o Seguramento da Galáxia hoje. Quero mostrar umas cenas dos personagens em si, pra gente falar sobre o design deles. E depois ver um pouco de gameplay e expectativas pra esse joguinho aqui. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Muito obrigado ontem pela participação de vocês na conferência da Microsoft. Foi sensacional, batemos recordes aqui no canal. Vocês são incríveis. E hoje ainda vou trazer resumo daquela conferência com as principais novidades que tiveram lá, tá bom? Mas bora de Guardiões da Galáxia agora. Vamos ver o que tá rolando aqui. Foi. Olha aí. Cara, o Rocket eu achei irado. O visual dele tá muito maneiro com essa barbichinha aqui, cara. Ficou muito legal, mano. Aí o Star Wars eu achei que tá ok, tá legal. Beleza. O Drax eu já achei esquisitão. Tudo bem, muita gente fala, não, mas os quadrinhos ele é mais próximo disso, né? Os próprios desenvolvedores falaram que eles estão tentando fazer uma mistura entre filme e quadrinho, criar uma coisa própria. Então, pra ser uma coisa própria, eu achei o Drax meio esquisitão, não sei. Mas é o Drax, o Drax é meio grosseiro, meio bizarro mesmo. Então, quem sabe a gente não se acostuma. Dá pra ver que o Link Sync deles é automático. A Gamora, olha a Gamora. A Gamora eu achei que ficou ok, ela tá bem padrão. Tá ligado? Acho que é sempre o mesmo visual que usam pra Gamora, assim. É sempre esse mesmo, parece que não tem muita novidade. Eu achei que o cabelo dela tá bizarríssimo. Não sei se é porque ainda é uma alfa aqui, beta, ou se o cabelo dela vai ser assim mesmo no jogo. Eu achei que tá muito esquisito, não sei se é propositalmente duro. Assim, ele não mexe esse cabelo, tá? Não é a posição que ela tá, esse cabelo não mexe. Vocês vão ver o nome da Gameplay. Mas o Rocket ficou sensacional, velho. Ó, eu acho que as expressões faciais tão legais, só que o lip sync labial aqui, a sincronia, tá esquisita, tá ligado? E já dá pra entender o porquê logo em seguida, tá? E olha o Groot, o Groot eu achei que tá iradíssimo também, gigantão, brabo. Puxa, é muito foda o Groot, cara. O Groot e o Rocket ficou tão foda, que eu gostaria de ver um jogo só dos dois. Acho que seria melhor do que o jogo dos guardiões todos, cara. Comentei o que você acha. Vamos lá, ó. Olha lá, você pode interferir com o Star-Lord pra falar com eles e tomar desses dons que vão afetar a campanha, as suas escolhas e tudo mais. Então agora deu pra entender o porquê que o lip sync tá meio estranho. Porque tá automatizado, né? Já que tem muita fala no jogo, já que ele vai tomar essa pegada de roleplay, de RPG, então o lip sync não tá feito exatamente como se fosse um jogo linear, com as cenas já garantidas, bonitinhos, bem animados, então tem o lip sync esquisitinho, o sincronilabial automático, igual no The Witcher, igual no Fallout e por aí vai, entendeu? Então olha só, dá pra você focar no Rocket, chamar o Groot e ouvir o que o Drax tem a falar, tá vendo? Eu acho que o gráfico tá bem bonito, cara, como vemos que tá bem da hora. Só a sincronilabial que ficou estranha mesmo e o design dos personagens que vai agradar umas pessoas e outras não, né? Igual, eu não curti muito o Drax, mas eu pirei no Rocket e no Groot. É muito foda. E cara, muito provavelmente vai vir dublado, né? O Marvel Vingadores, o Avengers, veio dubladão com os dubladores do cinema, então é muito provável que vão chamar a mesma galera dos cinemas pra dublar esses personagens no jogo e isso vai ser muito foda. E aí? Bom, vimos um pouco dos personagens, então eu curti o visual do Rocket e do Groot, vou curtir muito a dublagem porque vai vir dublado, então acho que a gente vai ficar muito familiarizado com os personagens, só que tem o lance da sincronilabial e dá pra entender porque vai ter escolhas. E pra quem não sabe ainda, esse jogo não vai ser um game cooperativo, cinco jogadores, por exemplo, ao mesmo tempo, como foi no Marvel Avengers, que é um jogo como serviço, né? Então você podia jogar online, fazer missões repetitivas e isso estragou o jogo. Não, esse aqui vai ser um jogo totalmente single player, tá? Campanha single player, com foco na narrativa, escolhas morais e a gente vai jogar apenas com o Star Lord, tá? Olha aqui, por exemplo, né? Já o gameplay rolando. Olha que planeta louco que eles chegaram aqui, achei muito irado o visual. Então a gente vai jogar só com o Star Lord e dar comandos aos outros membros dos Guardiões, entendeu? Ao mesmo tempo que eu achei isso bom, eu achei, não sei, eu gostaria de jogar com o Rocket, eu gostaria de jogar com o Groot, tá ligado? Mas já jogar só com o Senhor das Estrelas e dar comando pros outros. Vamos ver esse gameplay rolando aqui, ó. E dá pra perceber, no gameplay em si, que eles pegaram muito da base que eles tinham no Vingadores, aplicaram aqui e botaram mais elementos de RPG. Vamos lá. Olha, ele tá pegando uma bolha, mano. Olha lá, a gente tem o comando dos carinhas, ó. Então, ó, ele vai mandar a Gamora usar um ataque, ó. Aí vai usar, mandar o Drax dar outro ataque, ó. Isso lembra bastante Dragon Age, tá ligado? Você pode mandar vários personagens de ataques diferentes enquanto você dá um monte de ataque por conta própria, né? A diferença no Dragon Age é que dá pra você mudar o personagem que você quer, a hora que você bem entender. Pode jogar com o protagonista ou com seus companheiros a qualquer momento, apertar no botão. E aqui a gente vai jogar apenas com o Star Lord. A jaqueta dele é cheiradíssima. E o jogo tá bonito, considerando ainda mais que ele tem pra play 4 e 1, não acho que tá feio não, tá da hora. Tá bem detalhado. E aí, chegando mais monstros aí no bagulho. Enfrentando uma bolha, velho. Uma gelatina. É da hora. Eu curto quando os caras viajam nos Alienígena louco. O Guardiões Galáxias combina totalmente com isso. Mas, ó, o gameplay com o Star Lord é meio shooter, né, mano? É meio, sei lá, até lembra um pouco de Ratchet Clank. E olha a queda de frame! Nossa senhora! 10 frames por segundo, velho. Mas, beleza, não é a versão final do jogo e dá pra perdoar. Ó, o gameplay com ele eu achei massa pra caramba. Tá uma mistura de Ratchet Clank com o Homem de Ferro do outro jogo mesmo, né, do Vingadores. Bastante elemento de RPG. Vida no inimigo e tudo mais. Aposto que vai dar pra botar pra sair dano também, é um numerozinho. Tem uma barra de combos, né? Especial. Olha o especial que da hora, velho. Vou achar um pouquinho pra dar música. Mas olha que louco, velho. Aí o especial ele fica todo forte. Tem essa barra de combo igual num jogo Hack'n'Slash, saca? A queda de frames. E você poder ficar dando comando. Esse negócio de dar comando também não lembra só Dragon Age, né? É que eu penso em RPG. Mas lembra o próprio Marvel Ultimate Alliance, né? Dá pra você fazer isso também. Mas tá uma loucura bem digna de Guardiões da Galáxia mesmo, cara. Olha aí, XP aumentou de nível, tá vendo? E aqui é onde uma das escolhas que você faz toma proporção, né? Eles querem invadir uma prisão. E aí você pode escolher entre mandar o Groot preso na jaula pra entregar pra prisão ou o Rocket, né? Aí tem uma jaula de prisão. Aí ele faz a escolha e de repente ele escolhe o Groot. Aí ele escolhe levar o Groot. Esse é o fim da gameplay. Uma coisa que é inegável. Acho que a trilha sonora desse jogo vai ser muito massa, cara. Só música com o direito autoral brava pra nós youtubers se ferrar. Mas olha ali que louco, ó. Opa, música! Olha, música pesadona o direito autoral, véi. Mas o jogo parece que tá bem maneiro, mano. Olha aí, agora o clipezinho final mostrando tudo junto, ó. Olha, eu acho que se eles realmente focarem só em campanha... E na gameplay da hora do Star Lord mesmo, né? Consertar os erros dos Vingadores... Esse pode ser um jogaço, cara. Porque o game não vinha bugado ou cheio de microtransação, né? Mas olha que bem louco, mano. Tá parecendo um Uncharted de Guardiões da Galáxia, tá ligado? Mesmo estilo, assim. Eu acho que o game pode acabar vingando, viu? Tem umas ressalvas, assim como todo mundo tem, né? Olha aí, é 26 de outubro desse ano. Tá pertinho já. Play 5, Play 4, todos os Xbox, PC. E todo mundo aqui tá nas dúvidas, né? Justamente porque acabamos de ter o Vingadores, o Marvel Avengers, que foi bem mé. Né, mano? O jogo bem... Eu usaria a campanha, achei a campanha mais ou menos. E o multiplayer é uma jossa. Injoativo, sem graça, cheio de microtransação. Tomara que esse não seja o caso com o Guardiões. Vocês já acertaram em fazer um jogo apenas single player, focado na campanha. Vamos ver como vai ser o gameplay, a performance do jogo e se vai vingar. Quero saber a opinião de vocês. Você acha que esse jogo vai vingar? Você acha que eles vão conseguir superar os erros do Marvel Avengers? E trazer um jogo do Guardiões da Galáxia digno, como a gente sempre quis? Comenta o que você acha, tá certo? Já aproveita e se inscreve aqui no canal. São vídeos todos os dias. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa o like pra ajudar. Vejo vocês num próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui, gostando do game. Falou!